Você teve o Praça Tahir, você teve as revoltas árabes, você teve os indignados na Espanha, você teve o Occupy Wall Street, depois você teve o 2013 aqui. Isso tudo é um ciclo de revoltas populares que tem a ver, na minha visão, com a revolução digital que estava ali nos seus primórdios. Então eu acho que o Juliano é uma figura muito importante e o que ele representa foi uma figura muito importante nesse momento. Porque eu acho que um pouco, por conta das variadas fases de perseguição judicial que ele sofreu, o nome e o valor do trabalho dele, do Wikileaks, foram apagados na revisão histórica. Foram apagados um pouco, acho que por preconceito mesmo, mas por outro lado também por ação consciente do governo americano. Tanto que eles conseguiram levar adiante um processo que é um processo que criminaliza o jornalismo, não tem outra maneira de você descrever esse processo. A Natália Veina tinha acabado de conhecer o Julian Assange em novembro de 2010, quando recebeu dele o recado em um papel. Não fale uma palavra. A jornalista brasileira viajou para Londres sem saber quase nada sobre o projeto em que ela ia acabar se envolvendo, mas logo se deu conta do alcance e dos riscos do que Assange e o Wikileaks estavam planejando. A divulgação de 250 mil telegramos confidenciais de embaixadas dos Estados Unidos. No livro Vazamento, Memórias do ano em que o Wikileaks chacoalhou o mundo, a Natália apresenta um balanço dessa experiência, que marcou a sua trajetória e mudou os rumos da sua carreira. Além, é claro, de ter transformado o jornalismo nos anos 2010 e influenciado negociações diplomáticas e protestos populares ao redor do mundo. O livro transporta os leitores para o casarão no interior da Inglaterra, em que a equipe se isolou antes da divulgação dos documentos, e retrata a personalidade controladora de Assange, sem deixar de reconhecer a sua grandeza como figura histórica. O fundador do Clix passou os últimos 12 anos privado de liberdade, primeiro na Embaixada do Equador em Londres, depois em uma prisão britânica. No fim de junho, ele se declarou culpado, como parte de um acordo para ser libertado, de uma acusação baseada na Lei de Espionagem dos Estados Unidos, de 1917. Na nossa conversa, a Natália diz que esse desfecho cria um precedente que ameaça o trabalho de jornalistas investigativos em todo o mundo e critica o uso da ideia de segurança nacional nos Estados Unidos para deslegitimar a publicação de documentos confidenciais de interesse público e apagada a história e iniciativas como Wikileaks. Essa é a segunda vez da Natália no podcast. Em agosto de 2021, a gente conversou sobre Dano Colateral, o livro em que ela analisa o emprego das Forças Armadas na segurança pública brasileira. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Natália, seja muito bem-vinda de volta ao Ilustríssima Conversa. Você já esteve aqui, é um prazer te ver mais uma vez no podcast. Bom, você começa o livro contando como você se envolveu com a equipe do Wikileaks em 2010 e conheceu o Julian Assange. Eu acho que é impossível a gente não começar essa conversa te pedindo para contar essa história. Como você foi parar meio que da noite para o dia naquele bunker do Wikileaks na Inglaterra e como foi essa experiência inicial, esse contato inicial que você teve com eles? Obrigada, Eduardo. As pessoas, eu vi uma vez alguém falar que uma grande aventura sempre começa com uma ligação misteriosa ou um estranho chegando numa comunidade, né? Essa foi uma ligação misteriosa. Na verdade, foi um e-mail que eu recebi. Eu tinha acabado de chegar em Alter do Chão, que é uma cidadezinha na periferia de Santarém, perto do rio Tapajós, onde eu tinha decidido que eu iria me mudar para a Amazônia. Eu queria fazer reportagens sobre a Amazônia, sobre a devastação da Amazônia, né? Aquela linha de frente ali do desenvolvimento mundial. E tinha decidido ficar por lá. Estava com outros amigos, né? Jornalistas. E eu estava à beira do Bangaló, à beira do rio Tapajós, que é um rio maravilhoso, num bangalô de madeira, quando eu recebi um telefonema no celular, que não pegava sempre. E quando eu atendi, era uma voz de uma mulher, uma mulher inglesa, que depois eu vim saber que era a Sarah Harrison, né? Era uma figura importante do Wikileaks. Mas ela não se apresentou muito. Ela falou, eu sou a Sarah, a gente se conheceu em Londres, e eu queria te convidar para participar de um projeto investigativo, que é um projeto irrecusável, ela falou. Ela falou, você vai ter contato com o maior número de informações que qualquer jornalista já teve. E eu tenho certeza que ninguém, nenhum jornalista recusaria. E aí ela disse que o telefone estava grampeado e que não poderia dar mais informações. Eu já acompanhava a trajetória do Julian Assange e eu sabia que o Wikileaks trabalhava com grandes vazamentos. Também sabia que tínhamos um conhecido em comum, que era o Gavin McFadden, que foi um dos meus mentores na minha vida, né? Um jornalista americano, sênior, investigativo, que me ensinou muito, e sabia que ele era próximo do Julian. Então, eu perguntei para ela o que eu preciso fazer, se eu não poderia trabalhar de lá. Ela disse que não. Ela disse que eu teria que ir para Londres, dali a dois dias, para me juntar à equipe, sem explicar direito o que é a equipe. Eu disse que ia pensar. E logo depois eu liguei para o Gavin para perguntar se ele sabia dessa história. E foi quando eu liguei para ele que eu percebi que o telefone era o mesmo. Quando eu liguei, ele falou, Natália, não posso te dizer, mas é um grande projeto e você deve vir, pode confiar. E como ele era um jornalista que eu confiava muito, que era muito premiado, eu resolvi ir. Eu não tinha a menor ideia do que era. Eu imaginava que seria um novo vazamento do Wikileaks, mas eu realmente não tinha a menor ideia do que seria. Naquele ano, o Wikileaks já tinha publicado. Isso era 2010. O vídeo Collateral Murder, que é assassinato colateral, é um vídeo que mostra o assassinato de fixers e jornalistas da agência Reuters pelo um helicóptero americano e é um vídeo filmado de dentro do helicóptero e mostra como os soldados americanos atiraram como se fosse um videogame. É uma cena bem violenta, que era um vídeo que estava sendo escondido pelo governo americano, já tinha sido pedido via lei de acesso à informação e estavam negando. Esse foi o primeiro dessas levas de vazamento. Depois já tinha tido os documentos do Afeganistão, que eram documentos que comprovavam abusos contra civis no Afeganistão, e também os documentos do Iraque, mais ou menos na mesma atuada. Então, naquela época, todo mundo já sabia que o Wikileaks tinha documentos do governo americano. Mas eu, enfim, nem pensei nisso. Falei, eu vou para ver o que vai ser, né? Sem saber exatamente o que seria o tal do vazamento. Fui, gastei todas as minhas economias, peguei um avião, fui para Londres. Chegando em Londres, fui para um lugar que é famoso lá, é um lugar que se chama Frontline Club, que é um clube onde jornalistas se encontram para falar sobre jornalismo. Tem muita conferência de imprensa, tem palestras, tem debates sobre jornalismo. É um lugar bem conhecido em Londres. E aí eu conheci a Sarah, ela chegou meio esbaforida e falou, olha, emitiram o mandado de prisão contra ele na Suécia. Ele, eu já sabia que devia ser Juliana Sange. Ela nem me falou o nome, mas eu já presumi. E ela falou, eu vou ter que arrumar e nossa viagem volta daqui a quatro horas. E só depois de quatro horas, ela me levou lá para um escritório ali perto. E aí sim eu conheci Juliana Sange, conheci o resto da equipe do Iquilix, que trabalhava naquela época. E aí você conheceu a equipe e depois vocês pegaram o carro e foram para essa mansão, que é uma coisa muito insólita no livro. Um casarão aristocrático, cheio de símbolos do colonialismo britânico, do imperialismo britânico, onde se caçam faizões, né? Junto com aquela parafernália high-tech, anarco, hacker do Lassange, das pessoas que estavam com ele. E lá vocês passaram dez dias trabalhando nos documentos, é isso? Foi isso, dez dias infurnados. E eu tive acesso aos documentos, acho que dois dias depois da gente chegar lá. Porque eles estavam ainda organizando a base de dados, né? O jornalista James Ball, que é quem estava fazendo, organizando e separando as bases de dados de uma maneira que fosse buscável. E uma vez a gente tendo contato com aqueles documentos, acho que qualquer jornalista investigativo, quando recebe um vazamento, é a maior alegria do jornalista investigativo. Você mergulha nos documentos. Eu recebi três mil documentos brasileiros. Então, a gente não dormia, assim. Eu fiquei imediatamente, acho que cinco dias, dormindo pouquíssimo, porque era tanta riqueza, era tanta riqueza de explicação. E para quem não sabe, eu participei do vazamento dos documentos das embaixadas no mundo, né? Eu chamava Cable Gate esse projeto. Então, era um despacho das embaixadas, desde não confidenciais até confidenciais e altamente sensíveis, de todas as embaixadas do mundo. Então, no Brasil era a embaixada em Brasília e também os consulados em São Paulo, Rio e Recife. E esses documentos, eles são relatos de encontros dos embaixadores e dos consulsos. Então, você descobre o que as pessoas, o que os políticos brasileiros falam por trás de portas fechadas nas embaixadas. Então, não é exatamente fofoca, porque são negócios de Estado que estão sendo tratados lá. Mas você percebe várias mobilizações por trás dos panos que não são exatamente faladas ou declaradas muito claramente. E é muito fascinante. Eu, depois de ficar um ano trabalhando com esses documentos, eu tenho certeza que os documentos, os despachos das embaixadas, criaram um novo tipo de literatura, porque as pessoas ficaram tão vidradas naquela linguagem, naquele tipo de comunicação, que era como um novo tipo de leitura que a gente estava vivendo ali, naquele momento. E uma das coisas que chamam muito a atenção, você narra essa rotina frenética de trabalho, essa coisa que vocês estavam muito imersos, lendo aqueles documentos todos. Mas tem também um estranhamento, por você estar nesse grupo, que era predominantemente branco, masculino, de pessoas do norte. E uma das passagens engraçadas, meio trágicas, mas engraçadas, é a sua colega da Guatemala, brincando que, se a polícia aparecesse por lá, pelo menos vocês iam poder dizer que vocês eram as empregadas latinas e que esse seria o álibi para vocês. Porque, no final, todo mundo ali estava aterrorizado, que poderia acontecer uma perseguição. Imagina que, para vocês, esse nível de preocupação deveria ser um pouco diferente. Como que você olha para essa experiência hoje, com esse debate sobre gênero, sobre raça, as suas reflexões também, em um nível tão diferente? Eu acho que a pergunta é muito interessante, porque o debate de gênero e até a minha percepção sobre aquela situação mudaram muito. Esse foi um dos motivos, na verdade, que eu demorei dez anos para escrever esse livro. Eu escrevi esse livro três vezes. E a primeira vez que eu tinha escrito, ele era em terceira pessoa. Ele era mais assim como uma reportagem mais tradicional. Demorou muito para eu entender que o livro era sobre mim, que o livro não era sobre o Wikileaks, que o livro não era sobre o Juliá Sante, que o livro não era... O livro era sobre mim. E eu estar ali como testemunha ocular e como não só testemunha, como participante naqueles eventos foi importante, foi formativo da minha vida como jornalista e também de como eu interpreto as coisas dali para frente, de como eu atuo no jornalismo independente. Em relação ao gênero, eu acho que tem uma dicotomia muito grande no próprio Juliá Sante. Ou seja, Juliá Sante é uma pessoa que foi acusada durante anos de ter cometido crimes sexuais. E isso alijou muita gente dele. Muita gente ficou ressabiada porque, de fato, ele foi acusado durante anos de estupro na Suécia. Uma coisa que, inclusive, no momento feminista, ficou muito ressabiado com ele. Embora esses crimes nunca tenham sido comprovados, mas, mais do que isso, ele nunca nem chegou a virar réu. Todo o tempo em que ele ficou preso e ele foi para a embaixada, tudo isso era apenas porque era para ele ser questionado pela justiça sueca. A justiça encerrou esse caso sem transformar ele em réu, sem transformar em um caso, de fato, processual. Isso fazia com que muita gente sempre me perguntasse se Juliá era machista. Então, assim, Juliá era machista? Era. É, né? Deve ser ainda. Mas ele é machista, ele não é mais machista do que qualquer homem brasileiro, sinceramente, com o qual eu já tenho trabalhado. Ele não é mais machista do que qualquer chefe que eu já tenha tido. Ele é mais machista do que qualquer homem em posição de poder aqui no Brasil. E isso eu falo muito tranquilamente porque aqui no Brasil as mulheres, mulheres jornalistas, mulheres jornalistas investigadoras é muito acostumada a ter que lidar com um tipo de postura que é machista. Só que o Juliá, eu digo machista no sentido de, sei lá, flertava com as meninas, ficava falando bobagem. Então, tem um trecho, inclusive, que ele tem um cara que o FBI infiltra ali no meio da gente e eles ficam falando bobagem. Tipo, olha essa gostosa. Esse tipo de bobagem. Mas, por outro lado, o Julián sempre me tratou como uma profissional de respeito. Muito diferente de como eu fui tratada aqui ao longo da minha carreira por vários outros homens de prestígio. Então, por exemplo, quando ele me chamou, a proposta que ele fez pra mim era que eu coordenasse, que eu pensasse uma estratégia de coordenar-se o vazamento no Brasil, quem seriam os melhores parceiros e como esse vazamento, como essa publicação teria o máximo de impacto. E ele me deu carta branca. Ele falou, quem você acha? Eu decidi começar pela Folha, depois incluí o Globo. Depois que Globo e Folha tinham exaurido os documentos, procurei os blogueiros, que hoje são chamados blogueiros progressistas. Fiz uma interação com o público. Eu perguntei pro público, o que vocês querem que eu busque nos documentos? Eu fiz um monte de experimentação jornalística. E depois, no meio do caminho, a gente fundou a agência pública. A agência pública ainda reuniu um grupo de dez jornalistas que ainda fizeram umas cinquenta reportagens com esses documentos. Tudo isso com total liberdade, com total respeito profissional. Então, assim, por um lado, ele era, sim, machista, principalmente nessa coisa de ficar falando de gostosa e tal, aquela coisa babaca, que acho que hoje em dia, acho que tomara que ele não seja mais, inclusive um homem casado com dois filhos e tal. Mas, por outro lado, ele tinha muito respeito profissional por mim e pelas outras mulheres também que trabalhavam com ele. Então, era dúbio, assim, a relação. Isso é muito interessante, porque você não poupa críticas a ele no livro, tanto a personalidade, essa coisa dele ser obcecado por controlar cada vírgula, cada detalhe, centralizar tudo. Tem uma outra fala que eu achei muito reveladora, acho que é da sua colega documentarista brasileira, que ela diz, você é incapaz de lavar a sua louça, você deixa tudo aqui, sempre vem uma mulher depois e leva para a cozinha e dá um jeito no prato que você comeu, coisas desse tipo. Eu queria que você falasse disso, mas eu queria que você falasse também de como você olha para a figura mais ampla, tanto para o homem quanto para a figura histórica, que você reconhece, que você viu nele logo de cara. Que balanço que você faz dele pensando nessas experiências, pensando no que aconteceu depois, obviamente, pensando, claro, agora na libertação dele na última semana. Você sabe que isso também foi um conflito durante muito tempo, porque eu sabia que se eu fosse escrever um livro bastante sincero, eu teria que criticar ou tecer comentários sobre o Júlio, que, aliás, ele provavelmente não ia gostar. Aliás, ainda bem que ele não lê português, porque eu acho que ele ficaria meio bravo com esse livro. Mas, assim, eu não acho que nenhuma dessas críticas ou dessas histórias que eu conto tira o peso histórico. E aí, você tem o peso histórico, ou seja, o Julian, para mim, ele foi o maior revolucionário do jornalismo desse século. Ele criou um novo jeito de fazer jornalismo, ou seja, a ideia de que você pode usar os vazamentos massivos como instrumento do jornalismo investigativo, foi ele que conceitualizou isso, e ele conceitualizou isso, porque ele é tecnólogo, porque ele tem a concepção da estrutura tecnológica que ia e continua mudando todos os aspectos da vida. E, se não fosse Julian Sanchez, não ia ter havido os grandes vazamentos que vieram logo depois, não só Snowden, como o Panama Papers, o Pandora Papers, todos aqueles das offshores, e nem a Vaza Jato, que expôs as entranhas da Operação Lava Jato, inclusive legalidades, e que, sem a Vaza Jato, a gente sabe que não haveria, por exemplo, o presidente Lula hoje. Isso só no Brasil. Quem acompanha jornalismo investigativo em outros lugares sabe que muitos vazamentos foram fundamentais nos últimos anos em vários outros países, na Colômbia, no México, em vários outros países. E outra coisa que eu acho muito importante, eu achava que era muito importante reconhecer, é que Julian também, para mim, foi um mestre. Ele foi um mestre que me ensinou muitas coisas. E muitas das coisas dos valores que vinham do Wikileaks, a gente acabou adotando na agência pública e depois acabaram se replicando para outras organizações. Então, uma coisa, por exemplo, que o Wikileaks tinha era a coisa de publicar em Creative Commons, que era assim, é uma licença que você permite a republicação gratuita do conteúdo. Isso vem da cultura hacker, da cultura de compartilhar, de que a informação deve ser compartilhada. Isso é, até hoje, o princípio básico da agência pública. A coisa de você reunir, de você colaborar, que também é uma ideia muito de quem é desenvolvedor, que você precisa colaborar para construir um código. Então, o Julian colocou aquele monte de diferentes redações do Norte Global e depois várias do Sul para trabalharem juntas. Isso também está no DNA da agência pública. A gente colabora muito com outras organizações e também está no DNA desse novo jornalismo que aparecem. A própria exposição da base documental, que também é uma coisa que a gente adotou muito na agência pública, para permitir que o público checasse a informação que a gente está publicando. Ou seja, você tira o jornalista daquele patamar de que o jornalista sabe tudo e o público simplesmente recebe para você permitir que o público te questione. Isso tudo vem da cultura de desenvolvedores, vem da cultura online, da cultura hacker. Então, eu acho que o Júlia, além de, obviamente, da tenacidade dele, do fato de que ele sempre disse que eram os Estados Unidos que estavam por trás dele e que muita gente não acreditava, eu, por exemplo, não acreditava. Quando os Estados Unidos revelaram a denúncia criminal contra ele, a acusação criminal contra ele, eu fiquei chocada porque o Júlia estava sempre certo, não era uma pessoa conspiradora. Ele sabia o tamanho do governo ao qual ele estava denunciando. Então, eu acho que, historicamente, ele é uma figura de muita importância para o jornalismo, mas eu também acho que o Wikileaks, aí eu não acho necessariamente que é só mérito dele, mas assim, o Wikileaks, ele apareceu num momento em que havia uma revolução digital que estava começando e que as pessoas começavam a perceber o potencial dessa nova sociabilidade digital. E eu sinto que o Wikileaks foi um marco porque aquele vazamento, aqueles vazamentos foram tão surpreendentes, eles chacoalharam tanto, por isso que eu coloquei chacoalhar no nome, chacoalharam tanto as estruturas que eles demonstraram que a nova arquitetura digital e o mundo se transformando em digital, isso ia mudar o jeito que a informação é controlada, mas também que o poder é organizado. E naquela época foi quando as pessoas saíram às ruas, você vai lembrar que as pessoas saíam às ruas e as pessoas estavam querendo participar, as pessoas, por exemplo, saíam para ter conversas nas praças, você teve Praça Tahir, você teve as revoltas árabes, você teve os indignados na Espanha, você teve o Occupy Wall Street, depois você teve o 2013 aqui, isso tudo é um ciclo de revoltas populares que tem a ver na minha visão, eu defendo isso no livro, com a revolução digital que estava ali nos seus primórdios. Então eu acho que o Juliano é uma figura muito importante e o que ele representa foi uma figura muito importante nesse momento, é óbvio que não é só mérito dele, mas eu acho que o papel dele deve ser reconhecido, porque eu acho que um pouco por conta das variadas fases de perseguição judicial que ele sofreu, o nome e o valor do trabalho dele do Equilix foram apagados na revisão histórica, foram apagados um pouco, acho que por preconceito mesmo, mas por outro lado também por ação consciente do governo americano, então assim, uma das coisas que eu descobri quando eu estava em Harvard que eu fui fazer uma bolsa, bolsa Neiman, da Fundação Neiman em Harvard, é que as universidades americanas até hoje são proibidas, os estudantes e os professores são proibidos de acessar os documentos vazados, todos aqueles documentos que eu já citei, então você tem uma base histórica, material excelente para você construir pesquisa histórica, pesquisa sociológica, etc, etc, que a academia mais rica do mundo não pode acessar, nem a academia e nem o governo americano, nenhuma organização de Estado americano, ninguém que é ligado a ela, nenhum funcionário pode acessar esses documentos, então você tem aí uma censura que acaba afetando também a produção acadêmica, eu acho a produção acadêmica sobre o Eclipse ficou um buraco, entender de fato qual foi o papel do Eclipse nessa nova ordem mundial que é essencialmente digital. Não, com certeza, já que você falou isso, essa ideia de que a segurança nacional nos Estados Unidos é sagrada e a tentar divulgar documentos sigilosos, confidenciais e a tentar contra a segurança nacional, isso é quase como o que feria a alma da nação americana, você escreve isso, por conta disso ele é tão esquecido, o Eclipse é tão pouco reconhecido. Que tipo de implicação você enxerga nisso, além da liberdade acadêmica, do debate que se faz nas universidades, para pensar o jornalismo e para pensar os Estados Unidos no mundo também, porque eu acho que isso está muito relacionado a essa ideia, o excepcionalismo americano, o líder do mundo livre, enfim, que no fim das contas acaba auto-censurando dentro e fora das universidades uma reflexão sobre esses temas. É assim, me impressiona muito que a narrativa norte-americana sobre o seu próprio excepcionalismo seja tão perene que, assim, tantos jornalistas brasileiros, não só jornalistas como, sei lá, comentadores de Twitter, abracem essa narrativa e não só, assim, eu tive muitas discussões com jornalistas americanos, norte-americanos, mas também com jornalistas latino-americanos e europeus, que abraçavam, ah, não, mas ameaça a segurança interna americana. Eu falava assim, imagine que documentos internos do exército brasileiro que demonstrassem que houve abuso em operações da fronteira vazassem. Você acha que alguém ia ficar reclamando que eles fossem publicados? É óbvio que não. Se são de interesse público, tem que ser publicado. Ninguém ia ficar com essa... Ainda mais alguém que não é brasileiro. Ou seja, nós temos... A nossa democracia, ela é construída com base na crítica da nossa democracia, na crítica dos nossos governos. Nós somos acostumados com isso. Lá nos Estados Unidos, qualquer coisa, você fala assim, não, aí você não pode ir porque é uma questão de segurança nacional. E eles acreditam, é uma coisa maluca. Isso não aconteceria no Brasil, não aconteceria na Argentina, isso não aconteceria na Espanha, isso não aconteceria em quase nenhum lugar. Talvez na Rússia, onde também a segurança nacional... Os Estados Unidos é um país que sempre esteve em guerra, então eles têm um pouco uma mentalidade de que sempre estão sendo atacados, de que sempre estão em ameaça. Não é assim. mas pelo visto cola. Cola tanto que eles conseguiram levar adiante um processo que é um processo que criminaliza o jornalismo, não tem outra maneira de você descrever esse processo. O acordo que aconteceu, que o Julio acabou assinando, dizia o seguinte, ele admitia ter conspirado com a soldada do Chelsea Manning para obter, acho que era arquivar, receber e transmitir para pessoas não autorizadas documentos classificados americanos. Ora, Julian Assange não é americano. Julian Assange não estava nos Estados Unidos quando recebeu esses documentos. Por que ele estaria cometendo um ato de espionagem, e aí um ato de espionagem porque é o Spionage Act, que é essa lei, ao publicar esses documentos? Não faz o menor sentido. Isso estabelece um precedente perigosíssimo, isso significa que qualquer pessoa que obter um documento americano em qualquer lugar do mundo, pode ser um documento aqui da embaixada, por exemplo, pode ser um documento de algum agente do FBI que está por aqui porque eles sempre estão por aqui, pode ser um documento, sei lá, de uma reunião que aconteceu entre um ministro na França, essa pessoa precisa tomar cuidado porque ela pode parecer, pode parecer, não, pode ser julgada pela justiça americana que ela está violando a segurança nacional, é um espião agindo contra a segurança americana. Então, é muito grave isso. A única coisa que eu acho que é boa de todo esse processo criminal americano é que expôs e deixou muito transparente justamente como eles continuam abraçando o excepcionalismo americano e como eles não vão, assim, as cartas ficaram na mesa, ou seja, não tem desculpa. E, por um lado, por outro, eu também acho que a grande maioria da população mundial, das pessoas que acompanham esse caso, percebem que é uma acusação absolutamente injusta, que é uma acusação que simplesmente criminaliza o fato de que ele publicou documentos secretos americanos. Ele tinha, aliás, vamos lembrar, ele tinha publicado documentos secretos de vários países antes, nenhum país resolveu falar que não podia. Só os Estados Unidos resolveram fazer isso porque podem, né? Então, eu acho que pelo menos escancarou, escancarou essa auto-percepção americana e isso também é um mérito, né, do trabalho do Julian que, enfim, resistiu durante 14 anos a pressões e cerceamento da sua liberdade, né, até os últimos anos, cinco anos em que ele ficou em isolamento, em condições terríveis, na prisão de Belmarsh, né, na Inglaterra. Natália, o seu livro é essencialmente um livro de memórias, né, de 2010, de 2011, mas é impossível lê-lo e não pensar em como a gente evoluiu nesses últimos 12, 13, 14 anos, né, eu fiquei pensando em dois pontos, o primeiro deles é mais específico ao jornalismo, ao jornalismo investigativo, né, porque nesse período a crise financeira do jornalismo tradicional se ampliou no final do livro, né, você faz um balanço do controle da publicidade digital pelo Google, pelo Facebook, por outras grandes empresas, né, americanas, e o jornalismo, principalmente jornalismo investigativo, custa caro uma atividade de alto risco, né, você coloca alguém muito experiente pra ir atrás de uma história que pode não render aquilo que se espera, pode, no fim das contas, nunca ser publicado, ou pode ser publicado e ter pouco impacto, ter pouco impacto nas métricas, né, de audiência, de assinatura, enfim, pros veículos tradicionais que usam esse modelo de negócios. Como que você enxerga aquele cenário daqueles anos do jornalismo e o cenário atual, né, você vê novos caminhos ou você tá mais naquela chave de as coisas pioraram e a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, que acho que é meio que o humor generalizado dos jornalistas há muitos e muitos anos, né? Olha, eu, na verdade, eu acho que eu não consigo separar, mas claro que tem a ver também com a minha história pessoal, mas eu não consigo separar o trabalho do Wikileaks da explosão de veículos independentes de jornalismo, que ao mesmo tempo não é separável, isso não consegue separar do que foi a pulverização da internet, da digitalização e da revolução digital, porque o que acontece é que a gente deixou, aí é a expressão, né, a expressão, a análise do Rosenthal Alves, né, que é um jornalista muito prestigioso brasileiro, que a gente passou no jornalismo, mas também em outras áreas da comunicação, de uma era que era uma era industrial, em que você tinha poucos veículos, poucos líderes da comunicação e da informação que decidiam o que era publicado, e ele disse que isso era como se fosse uma tundra americana, aqueles grandes árvores, mas que embaixo não nasce nada, a gente passou para um modelo mais floresta amazônica, em que você tem um monte de seres ali convivendo, então você tem um monte de veículos pequenos, grandes, de nicho, você tem um monte de youtuber, você tem podcaster, agora, então, você tem uma, o ecossistema, ele é muito mais variado, e isso eu não consigo separar, porque eu acho que o Wikileaks, ele demonstrou, e aí eu acho um pouco que daquela energia revolucionária daquela época, era isso, ele demonstrou que a informação e produzir informação não era mais privilégio de poucos, poderia ser transformada como algo produzido por muitos, a ideia do vazador é isso, qualquer um que trabalha numa empresa ou num governo que está cometendo abusos pode participar do monitoramento público do que está acontecendo ao vazar informações, então, era um veículo pequeno, independente que vivia de doações, vive até hoje de doações do público e conseguiu ter um impacto enorme, enorme, por conta do seu modelo absolutamente inovador e também da estratégia de impacto. Outros veículos que vieram antes e depois do Equilix também seguem esse modelo, então você tem muitos veículos, por exemplo, que são veículos de investigação, puramente de investigação jornalística, agência pública que já tem 13 anos, é um deles, mas você tem o Intercept, Brasil, que é outro, Repórter Brasil, Marco Zero, você tem aqui no Brasil vários, para você ter uma ideia, não sei se você sabe disso, mas assim, esses veículos independentes que surgiram na última década no Brasil hoje em dia formaram uma associação, que é a JOR, Associação de Jornalismo Digital, que tem mais de 150 membros, é uma comunidade vibrante, isso está acontecendo, então assim, eu acho que a gente simplesmente passou de um momento em que era muito concentrado, que também não era tão bom não, a gente estava falando, por exemplo, de como era um mundo muito dominado por homens e brancos, a nossa imprensa sempre foi dominada por homens e brancos do Sudeste, e homens e brancos do Sudeste de uma determinada faixa, e isso está mudando, então assim, hoje em dia, há uma exigência que as redações sejam mais plurais, hoje em dia há uma exigência de que tenha mais mulher e negros e LGBTQIA mais nas lideranças, ou seja, você tem uma demanda para que os veículos jornalísticos sejam mais representativos do que a nossa sociedade, isso tudo eu acho muito bom, mas, aí vou fazer minha ressalva que eu acho que está muito transparente no livro, eu não sou uma jornalista tradicional, eu não sou uma jornalista com uma trajetória convencional, e para mim um pouco o mérito desse livro, eu gostaria que ele fosse lido por jornalistas, por estudantes de jornalismo, é demonstrar que o jornalismo está mudando, mas cabe a gente construir o jornalismo do futuro, o meu trabalho não foi convencional porque houve possibilidades tecnológicas e eu pude aproveitar, eu pude experimentar muito, ainda posso, graças a Deus, sou diretor da agência pública e a gente pode experimentar muito ainda, mas assim, por um lado, você tem mais possibilidade no nível individual, no nível de pequenos, coletivos, você não precisa de tanto dinheiro para experimentar e ter grande impacto, e ao mesmo tempo é a nossa responsabilidade também, é a responsabilidade dos jornalistas tentar entender o contexto e organizar iniciativas que vão ser sustentáveis daí para frente, ou seja, como é que a gente vai financiar esse trabalho, como é que a gente vai convencer a sociedade de que o trabalho do jornalismo importa, então acho que isso é uma missão também dessa nova geração de jornalistas, mas principalmente a ideia de escrever o livro também tem a ver com mostrar para jovens jornalistas ou gente que se interessa por jornalismo que é possível você ter uma trajetória que não é convencional, é possível você criar projetos, criar modelos, criar startups e pode dar certo, pode dar errado também, quero deixar bem claro porque não quero que ninguém vá largar seus empregos amanhã, mas eu acho um momento sinceramente eu acho um momento muito interessante para o jornalismo, eu acho um momento muito esperançoso, eu acho que tem gente que nunca foi jornalista que está sendo, que está fazendo conteúdos e não só reportagens investigativas, mas também reportagens investigativas, também experimentações narrativas, também outras maneiras de se comunicar com o público que nunca houve, então me alegra fazer parte dessa geração sinceramente. E a outra questão que eu fiquei pensando muito é respeitar a mobilização política, você falou aqui antes de como o Wikileaks participou daquele caldo que teve também a Primavera Árabe ou que o Pai em vários lugares do mundo, o ciclo de protestos, a energia revolucionária que parecia, que tinha esse caráter, dessa atmosfera utópica e parece que hoje a gente está em outro momento completamente diferente, parece que há um esgotamento dessa energia de transformação, parece que há um tempo muito mais de conformação, de evitar o pior do ponto de vista da esquerda, das forças progressistas, o discurso é um pouco esse, é um pouco esse debate que vem sendo feito há algum tempo aqui no Brasil, de como a esquerda perdeu a ambição, perdeu a energia, não convence mais ninguém e parece que conter os danos é o que sobra, não tem muito mais o que fazer. Eu pergunto isso porque você trata disso lá no finalzinho do livro, eu queria te pedir para fazer esse paralelo também entre aquele momento e esse atual. Na verdade, eu estava estudando que revoluções que deram certo e no final o mundo melhorou muito por causa delas, eu acho que se você for olhar o que acontece depois de grandes revoluções, sei lá, a evolução russa e a evolução francesa deu bastante errado, mas a energia revolucionária muda o mundo, ela passa de uma fase para outra, eu acho que a gente ainda não entendeu qual foi e qual será no longo prazo de fato o impacto das revoltas do começo de 2010. O que eu sei é que a energia de revolta contra as instituições do sistema ainda está aqui, só que hoje ela está sendo cooptada por populistas, que é o que acontece quando você tem uma insatisfação na sociedade, aí você tem milhões de insatisfações, que está muito burbulhante ali e não é organizada num sentido de movimentos mais amplos de mudança. Foi o que aconteceu, então assim, aqui no Brasil, em 2013 as pessoas foram às ruas, elas queriam mais democracia, elas queriam melhorar o país e queriam participar disso e o movimento que se solidificou e que deu as pessoas a possibilidade de participar na construção do seu futuro foi o bolsonarismo. Participar de uma maneira completamente torta, participar fazendo fake news, participar invadindo o Palácio do Planalto, participar disseminando desinformação, mas é uma participação, é uma participação política também. e eu acho que o nosso, não só o nosso tema, mas no mundo inteiro, o sistema tradicional político não conseguiu absorver essa energia de revolta, essa energia de participação, de querer mudar e querer ser ator nas sociedades. Quem tem essa análise, que é uma análise que eu gosto muito é o Marcos Nobre também, que aliás aceitou fazer a orelha do meu livro. Eu não acho que dá para separar um momento do outro, mas acho que é importante a gente ver o momento de hoje, a gente pensar que a história é sempre um contínuo. O que a gente está vivendo hoje com o crescimento da extrema-direita é uma cooptação populista dessa mesma energia, que é uma energia de revolta com as desigualdades que continuam, que não foram superadas, e uma busca de participar na política, de participar politicamente, de ser ativo politicamente, que os sistemas continuam sendo muito antigos e continuam não conseguindo absorver. E aí você tem o terceiro elemento que você falou das plataformas digitais que piora um pouco, porque o que acontece é que a gente, a principal arena de debate político saiu do que era a mediação por alguns canais, televisivos, digamos, e passou por uma arena completamente descentralizada, mas que tem regras muito claras e são regras capitalistas. O objetivo do algoritmo do Twitter, do Google, do Facebook, do Instagram, é que você fique mais tempo lá. Para você ficar mais tempo lá, você precisa estar engajado. Para você estar engajado, você precisa ter emoções, você precisa ter paixões, você precisa ter ódio. Essas não são as regras do debate civilizado democrático. O debate civilizado democrático você tem numa casa pessoas que são de um partido, de outro partido, de outro partido, e você tem que negociar friamente, se possível, e chegar em acordos. Não é essa a lógica da internet. Então, você estimula o combate, você estimula o conflito, você estimula a polarização. Isso por conta de como o algoritmo é desenhado. Então, a gente está num momento em que você tem esses dois fatores, uma energia de mudança que não foi bem aproveitada, e algoritmos que fomentam o ódio. E aí, a extrema direita está usando as armas que tem, e de maneira muito mais barata do que jamais, na vida, com discursos populistas, e está ganhando aí. É muito difícil mesmo, porque é o que você falou, aí a esquerda vira conservadora, fica defensora do STF, vira defensora da nossa justiça, que sempre foi abusiva contra os negros e pobres, sempre foi muito branca, sempre foi muito elitista, etc, etc, etc. É uma encruzilhada aí histórica complicada. Bom, para a gente encerrar, acho que tem, tem essa sua passagem, né, de uma, isso que você falou antes, né, do que você chamou da terceira para a primeira pessoa, né, de uma ligação com aquela crença da objetividade jornalística, que você ia fazer uma reportagem sobre o Wikileaks, sobre aqueles dias naquela mansão, sobre o que aconteceu, e não um livro de memórias em primeira pessoa, sobre o que você viveu, o que você sentiu, e como você processou aquilo tudo, essa forma de você apresentar uma narrativa que é muito diferente do que o cânone do jornalista que escreve sobre as suas experiências e que separa uma coisa da outra, né, e que não se coloca como o objeto do texto. Você pode falar sobre isso? Como foi para você fazer essa passagem? Olha, foi bem difícil. Não é à toa que eu demorei dez anos para escrever esse livro e escrever ele três vezes. Foi difícil porque também a gente estava falando agora há pouco das mudanças e das possibilidades de inovação e de experimentação no jornalismo. Acho que uma das coisas que hoje em dia quem comunica mais na internet faz é demonstrar suas próprias fragilidades, né, é demonstrar que o eu jornalístico todo sapiente que sabia de tudo, que era homem e branco, não existe mais. Sou jornalista, acredito que existe verdade factual, tá? Isso não tem nada a ver com aquele papo de ah, pós-verdade não tem verdade. Não, existe verdade. Mas você demonstrar como você chegou a alguma conclusão, qual caminho que você percorreu, que provas que você utilizou, o que é uma fonte primária e por que isso importa, eu acho que hoje é trabalho do jornalista, sinceramente. Também não acho que todos os jornalistas devem ser feitos assim, mas eu acho que cabe, sim, esse lugar do jornalista. E essa história, depois de muito refletir, eu entendi que ela só podia ser contada dessa maneira, que se eu tentasse de contá-la de qualquer outra maneira, com afastamento, com uma pretensa, sabe, o olhar dos cientificistas, não dá. Eu, eu, poxa, eu amei essas pessoas, eu convivi com essas pessoas, eu tenho uma relação pessoal com essas pessoas, eu participei daquilo, eu trouxe o pendrive quando eu comecei na minha bolsa. Eu vivi aquilo tudo e também não acho que é uma história de uma heroína, não, é uma história de uma jornalista que estava, crente que estava fazendo a melhor coisa, o melhor que se podia fazer com aquele tesouro histórico, tesouro jornalístico que lhe foi apresentado, por causa de presente, com uma ligação misteriosa. Então, eu achei que não dava para eu me subtrair dessa história. Foi só quando eu entendi isso que eu falei, não, agora eu sei o livro que eu preciso escrever, é esse o livro. Bom, para recapitular, Natália Venem é autora de O Vazamento, Memórias do Ano em que o Eclique chacoalhou o mundo, que está saindo agora pela Fósforo. Natália, foi um prazer conversar com você, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Eduardo, obrigada mesmo. Se eu pudesse só acrescentar uma coisa, obviamente todas essas questões me angustiaram quando eu escrevi o livro, mas foi muito bom eu trabalhar com a Fósforo, que é uma editora também de mulheres. Trabalhei com duas editoras maravilhosas, que é a Rita Matari, a Eloá Pina, que foram muito, elas foram muito carinhosas com o meu livro e elas foram muito receptivas e elas me incentivaram muito no sentido de que é esse o caminho para eu seguir, é esse o livro que vale a pena existir. E uma das coisas que elas falaram, acho que foi a Eloá, que falou, eu fico muito feliz porque esse livro ele conversa muito com vários outros livros que a Fósforo está lançando, que falam do lugar da mulher na sociedade contemporânea hoje. E elas falaram, nossa, esse livro cabe totalmente no nosso acervo, eu fiquei muito feliz, então eu acho que foi muito bom ter esse respaldo delas também. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkli. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, não deixa de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini arroba grupofolha.com.br A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!